Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Nesse dia quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir E dos seus sepultos hão de ressurgir Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram, insultaram meu Senhor Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Tão somente nele espero sim e sempre esperarei Pois por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Pela graça de Jesus eu lá estarei Eu vou deixar o dia